E Cruzeiro, jogo que aconteceu lá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, lá o Corinthians goleou o Grêmio 3x0 e o Renato Portaluppi, antes da gente mostrar os melhores momentos, Renato Portaluppi falou e avaliou a temporada de 2024. Triste e ao mesmo tempo feliz. Triste por a gente não ter brigado no G4, ter brigado pelo título, ter brigado pela parte de cima da tabela, como nós sempre brigamos. O Grêmio sempre esteve na parte de cima da tabela e isso vocês são testemunhas, isso é um fato. Triste porque, infelizmente, nós passamos por uns problemas seríssimos esse ano. O maior de todos foi a enchente e a partir da enchente que começaram os problemas no clube, porque o Grêmio não jogou na Arena. Então, a tristeza é muito grande por não ter conseguido os resultados melhores, para que a gente pudesse jogar no nosso estádio, em frente à nossa torcida, principalmente nas competições internacionais, internacional que foi a Libertadores e a Copa do Brasil. E fomos prejudicados por não jogarmos aqui também no Campeonato Brasileiro. Então, essa é a tristeza que fica, porque em todos os anos que eu tive aqui no Grêmio, a gente brigou pela parte de cima da tabela. E por não termos brigado nesse ano aqui pela parte de cima, fica essa tristeza. quem quer entender, entende os problemas todos que nós passamos esse ano. E, ao mesmo tempo, feliz, pouco feliz, mas feliz, porque há quatro meses atrás, lá em Curitiba, eu vou voltar nesse assunto e falei para vocês que a conta iria chegar. e ela chegou. Felizmente, aí entra um pouco de felicidade pelo Grêmio não ter pago essa conta um pouco mais cara, porque somente nós que estamos aqui dentro do presidente europeu sabemos o que nós passamos esse ano. Então, para o Grêmio ter brigado contra o rebaixamento até a penúltima rodada e não ter acontecido o pior, essa foi a minha felicidade. Porque só nós que estamos aqui dentro do clube, no dia a dia, sabemos o que nós passamos. Então, o que eu posso falar para vocês hoje é, eu tenho responsabilidade sim, bastante, eu assumo tudo, tudo, pedir desculpas ao nosso torcedor, porque o nosso torcedor, ele é grande, ele está acostumado a ser sempre, e nós também. E, infelizmente, esse ano foi bem atípico do que nós poderíamos proporcionar ao nosso torcedor. O Renato, naquele discurso já meio que repetido, tem sido assim nas últimas partidas, tenho a impressão de que essa passagem do Renato deve terminar depois desse jogo. Não vejo motivos, não vejo clima nesse momento, mesmo entre a torcida e o Renato, para que ele continue em 25, o torcedor se mostrou bastante insatisfeito com o desempenho do Grêmio ao longo da temporada, não, Mansur? Até as entrevistas do Renato têm sido muito tensas, né? Eu acho que o tema da tragédia do Sul tem toda razão, acho que a gente não tem a capacidade de fora de medir o impacto. E não é porque o Inter fez uma campanha tão boa, conseguindo se recuperar, que você vai estabelecer isso como um padrão, né? Houve algo que é absolutamente atípico, que alterou profundamente a rotina e isso é importante. Agora, o fato é que houve uma dificuldade de fazer o time render, houve um desgaste que parece muito claro, acho que as entrevistas dele têm sido muito tensas, inclusive apontando e generalizando em relação aos jornalistas de uma maneira que não é legal, que não foi boa. A sensação que a gente tem, de fato, é que tem uma corda muito esticada, né? A impressão é que ele está de saco cheio. Ou ele está de saco cheio da temporada, ele está de saco cheio do momento, de participar das entrevistas. Só se as férias fizerem muito bem ao Renato, né? Mas essa decisão possivelmente vai ser tomada antes disso, né? É. Se houver uma decisão a ser tomada. É que o Renato assume um papel no Grêmio que não é de treinador, né? É muito mais do que treinador. Estátua. Então ele é o presidente do Grêmio em alguns momentos, ele é o porta-voz do Grêmio em alguns momentos, ele é o cara das relações com a torcida em alguns momentos, ele é o treinador no meio tempo de tudo isso. Então isso desgasta mesmo, né? Toda crise é ele quem vai lá, ele quem reforça, ele quem promete, ele que responde. Então ele assume esse papel que desgasta, né? Mas o Grêmio, então vamos pegar o recorte do Grêmio antes da enchente, então pra gente não poder fazer uma avaliação do que o Grêmio faz em campo sem ser deturpado por tudo que aconteceu. O Grêmio já produziu um futebol muito aquém, né? O Gauchão, o Grêmio foi relativamente bem, mas pra mim o estadual não é parâmetro, principalmente o Gauchão. Então, e o Grêmio não consegue competir com equipes do primeiro escalão da tabela de classificação do Brasileirão. E acho que essa avaliação o Grêmio tem que fazer. Nas últimas temporadas o Grêmio cai em 21, joga a Série B em 22, em 23 é uma das defesas mais vazadas, é vice-campeão brasileiro, mas muito por conta do que o Soares fazia. E em 24 é tudo isso que a gente acompanhou. Então, se o Grêmio não fizer essa avaliação mais criteriosa do porquê que tá tão distante do que o futebol competitivo pede, ele vai patinar de novo ano que vem. E a gente vai ver o mesmo discurso do Renato se repetir após cada rodada. Se a gente pegar, por exemplo, dando o exemplo da linha defensiva do Grêmio, o Jeromel se aposentou hoje, aos 39 anos, a sua dupla de zaga ainda era o Kahneman, que sofrendo com diversas questões físicas, mal conseguiu o jogar. Ele que é dois jogadores espetaculares, mas não consegue mais render. E o substituto dessa dupla de zaga é Rodrigo Caio, um jogador que tem diversos problemas físicos. Já foi um jogador espetacular pra mim, Rodrigo Caio, um dos melhores zagueiros recentes aí que o Brasil revelou. Só que ele tem muitos problemas físicos, também não conseguia estar à disposição do Grêmio a todo momento. Então, se a gente começa a olhar o elenco que o Grêmio montou e o futebol que o Grêmio aposta quando contrata esses jogadores, quando mantém esses jogadores, tá muito claro por que o Grêmio não consegue competir no Brasileirão. E eu acho que é a partir daí que o Grêmio tem que fazer essa leitura, mas começa sim por ter uma cabeça pensante do futebol que não seja o treinador, pra aí sim colocar a responsabilidade do treinador no que lhe cabe. Hoje também foi a despedida de um jogador histórico do Grêmio, né? Pedro Jeromel, campeão da Libertadores de 2017. Aos 39 anos, desses 39, 10 foram vividos no Grêmio, né? Foi a Copa do Mundo vestindo a camisa do Grêmio, a Copa de 2018. E hoje se despediu. Eu cometei um pênalti até hoje na despedida, mas é um grande jogador que se despede num clube onde ele venceu muito, né, Monsu? Sim. Agora, concordo com a Jéssica, sim. Era uma dupla que, por vezes, até adaptada ao que era o jeito do Renato de jogar, de perseguições longas, de sair pra caçar, de, por vezes, defender espaços grandes, sofria bastante já há alguns anos, né? O Grêmio tinha algumas dificuldades defensivas que vinham se arrastando. Parece que demorou um pouco essa virada de... Não digo nem de não tê-los mais no elenco, mas de não encontrar alternativa. Eu acho que esse é o ponto do Grêmio, assim. O Grêmio, ele é envolvido taticamente pelos adversários com muita facilidade. O Grêmio foi o time que perdeu de goleada 5x0 pro Flamengo numa semifinal de Libertadores. Isso não foi esse ano. Já tem algum tempo. E aí, se a gente olhar o elenco, é quase o mesmo. Então, por que o Grêmio não consegue acompanhar os outros times em conceito tático, em velocidade de jogo, em raciocínio, em desempenho físico? Tem algo muito maior. Tem responsabilidade muito grande em cima do treinador, mas tem sim e acho que versa muito sobre a filosofia de futebol. E isso é da curadoria, da gestão, das gestões de qualquer clube, da gestão do Grêmio. Aí a gente tá vendo o gol de Memphis Depay. Aí as imagens da despedida do Jeromel, né? Ele agradecendo a torcida que esteve hoje lá na Arena do Grêmio, né? Só sobre o Jeromel, é curioso, ele chega sem expectativa nenhuma no Grêmio, né? E se torna um ídolo gigante. E já mais velho, né, Jéssica? Ídolo gigante. Perto dos 30 anos ali, né? Sim, sim, sim. Uma carreira feita toda fora do Brasil. Ainda assim, ele se destaca, vai à Copa de 2018, convocado pelo Tite. E agora se despede da torcida com todas as merecidas homenagens. A gente viu ali há pouco também o gol de Memphis Depay, né? Olha, dava pra concorrer ali com o Alemão, com um dos gols mais bonitos do campeonato. Ele, olha, fez tudo e um pouco mais do que se esperava dele pra esse segundo semestre, né? O Depay, os números são os seguintes, olha só. 14 jogos, 7 gols e 4 assistências. Ou seja, em 14 jogos, se a gente pensar que ele chegou meio gordinho, meio fora de forma, ele entrou e reagiu muito rapidamente, porque ele teve 11 participações em gols em 14 jogos. É bastante, um número muito expressivo ali e ajudou demais no crescimento de Yuri Alberto pra se tornar, por exemplo, atacante da seleção do Campeonato Brasileiro, né? Jogou um pedaço da temporada e tem números muito importantes. Assim, ele entrou... Jogou? É isso, meu senhor. Ele entra num time que vai acumulando, acrescentando muito a qualidade técnica ao longo da segunda metade da temporada, né? Evidente que ele é, talvez, o maior acréscimo de qualidade técnica de todos. Mas toda a janela do meio do ano ali, né? A janela transforma muito o Corinthians, assim. É evidente que a gente vai precisar, eu acho que em algum momento o futebol brasileiro vai precisar discutir os regulamentos que permitem que clubes que não cumprem seus compromissos continuem acrescentando os jogadores. Essa é uma discussão. Dentro de campo, o fato é que, naturalmente, esse acréscimo de qualidade técnica resultou num Corinthians melhor e também acho que beneficiou muito a todos, que, aos poucos, o Ramon e o Emiliano Dias encontraram um modelo de jogo que, especialmente na parte ofensiva do time, fez um dos modelos ofensivos mais agradáveis do futebol brasileiro nessa parte final de temporada. Com os jogadores se aproximando, se encontrando, trocas de passes, mobilidade, tabelas curtas, toca e passa, um Corinthians agradável de ver com bola nessa reta final. Se eu conseguir fazer disso um modelo sustentável, manutenção desse elenco, passar a cumprir seus compromissos, não tiver outras intercorrências, como andou tendo ao longo dessa temporada por conta do seu enorme endividamento de compromissos anteriores não cumpridos, se o Corinthians conseguir ser estável com esse elenco, existe, obviamente, a perspectiva de um 2025 forte. Olha, o detalhe e a história muito bonita também de Yuri Alberto, né? O que aconteceu com esse rapaz essa temporada é algo que chama muito a atenção, porque o Yuri Alberto, ele começa o ano, né, de alguma maneira ridicularizado por uma boa parte da torcida do Corinthians, inclusive pelas outras torcidas. A bola estava pegando na canela, ele estava com dificuldades para fazer bons jogos, perdendo gols incríveis, o jogo não andava e tudo mais. E ele termina 2024 sendo o artilheiro do Brasil na temporada com 31 gols, superando o Pedro com o gol de hoje. O Pedro ficou os últimos dois, três meses aí machucado, mas o Yuri Alberto supera o Pedro em número de gols na temporada, termina como artilheiro do Brasil. Ele já havia sido artilheiro da Copa Sul-Americana com nove gols e termina o Campeonato Brasileiro também como artilheiro do Brasileirão, empatado com o Alejandro também com 15 gols. Que segundo semestre fantástico para esse jogador que sofreu tanto, né? E ele nas últimas entrevistas tem dito isso, o quanto 2023, 2024 vinha se desenhando para ele ao longo do primeiro semestre e outra, sempre sofreu calado, né? Sem atingir ninguém, sem atacar para nenhum lado, sem atirar para nenhum lado, respondendo apenas e tão somente dentro de campo. É, o Yuri, eu já falei isso várias vezes, o que mais me chama atenção no Yuri, além da sua competência, é a humildade que ele teve para encarar esse ano de 24, assim, sendo muito criticado, ele ainda assim se esforçava muito, ele sabia que estava faltando a parte técnica, então ele se doava em campo de uma maneira, correndo atrás de todas as bolas que chegavam próximas dele, ele se entregava para buscar e ele acabou conquistando a torcida por essa raça, né? O corintiano, ele valoriza demais essa entrega, essa verdade que o jogador coloca em campo e o Yuri, ele foi isso, mas é interessante ver que essa reta final do Brasileirão fala muito mais sobre o jogador Yuri do que a do início do campeonato. Talvez ele não seja o cara mais espetacular do Brasil, mas ele é um excelente jogador e ele é um cara que o treinador precisa entender a forma dele jogar, ele ataca o espaço, ele não é o cara para fazer o pivô, ele não é o cara para ser o centroavante preso entre os zagueiros lá no meio da área para fazer a amplitude para os pontos chegarem, ele não é esse cara, ele é o cara que faz, que faz o, que corre para receber a bola, que joga em transição, que ataca esse espaço, que faz o facão e ele tem jogado, ele já estava jogando bem antes da chegada do Memphis, quando coloca do lado dele um jogador inteligente para jogar, você não tem um garro ainda, né? Atrás desses dois jogadores para servir, aí as coisas se encaixam muito bem e é um Corinthians que joga aproveitando a característica desse jogador. Então não é à toa, ele começa a jogar bem por uma série de fatores, mas especialmente por ele ter tido a cabeça de saber conduzir todo esse ano difícil dele da melhor maneira. Eu acho que a mudança de sistema ajudou muito o Yuri, né? Muito, muito. Ele não é um jogador, um centroavante daquele que fica dentro da área, isolado, com dois pontas para aproveitar apenas a bola aérea ou aquela bola que sobra ali, né? Muito atacante diz que vive com fome, né? Não é o caso dele ali dentro da área, ele é um atacante de velocidade, um atacante que sabe se projetar para receber um bom passe. Móvel. É muito móvel, né? Tem bastante força física e velocidade para ganhar dos zagueiros na corrida, né? Quando ele é atacado, quando ele recebe um passe para disputar com os atacantes, com os zagueiros. O entendimento Garro, Memphis e Yuri Alberto foi muito legal de ver nessa reta final. Produziu muito... E é muito bonito também o abraço que o Yuri deu. A gente falou muito da postura do Yuri como profissional que ele deu no Jeromel na saída do campo, né? Exatamente. Dois grandes profissionais ali. Quando você me perguntou sobre o Jeromel, eu até falei sobre o fato do Grêmio ter perdido um pouco o tempo da... Mas acho que nem foi justo assim com a carreira do Jeromel. O Jeromel construiu uma carreira também muito digna, de altíssimo nível, conquistou coisas importantes. Dois grandes profissionais se abraçando ali naquela imagem. Foi bonito de ver. Foi demais. E lá também, em Porto Alegre, alguns jogadores receberam prêmios aí, né? Como melhor meia, né? O Garro do Corinthians foi eleito um dos melhores meias, junto com o Marlon Freitas, por exemplo. O Garro também foi eleito craque da galera, numa votação entre as torcidas. O Yuri Alberto foi o chuteiro de ouro, né? O artilheiro do campeonato, junto com o Alejandro. E o prêmio não é só futebol, que a gente falou sobre o Nenê. Nenê que, inclusive, jogou. Eu falei erradamente aqui que o Nenê não tinha estado lá no Alfredo Jacone. O Nenê entrou em campo no jogo de hoje contra o Cruzeiro. O Diego Costa, do Grêmio, também recebeu esse prêmio. A gente mostra pra você agora. Recebe dois troféus hoje, de craque da galera no Campeonato Brasileiro e de melhor meia também do campeonato, ao lado do Marlon do Botafogo. Vou te entregar os troféus aqui. Rodrigo, aproveito pra te perguntar que maneira de viver o Campeonato Brasileiro, essa sua primeira experiência jogando aqui no Brasil. 63 partidas, foi muito tempo em campo. Líder em assistências. O que você leva da sua primeira temporada aqui? Além do cansaço. Primeiro, graças. É um orgulho pra mim receber esses prêmios em uma liga tão competitiva como o Brasileiro. E depois, nada, é simplesmente felicidade que sinto de poder estar neste clube, de poder representar a esta camiseta, a meus companheiros que fazem que seamos melhores. Temos um grupo hermoso e acho que isso é muito importante para o meu rendimento. Mas, bom, não deixo de estar feliz, de agradecer a todos vocês, a Linchada, a gente que me ajuda para poder cumprir este objetivo. E, bom, esperamos que venham muitos mais. Sai o premiado, entra outro. Artilheiro do Brasil na temporada, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. No intervalo a gente conversou, que história você vai ter para contar em 2024? O que você viveu nessa temporada, acho que vai te marcar para sempre, né Yuri? Parabéns. Obrigado, obrigado. Foram muitas coisas de muito aprendizado. Acho que um ano de muito amadurecimento também. Então, é só agradecer a todo mundo que me deu o maior suporte. Agradecer a Deus, principalmente, que me manteve firme em todos esses momentos difíceis. Então, é só, é muita gratidão, é muita gratidão pelo ano que passou. Enquanto o Pedro Jeromel está fazendo a sua volta olímpica, a última volta olímpica aqui na Arena, a gente vai falar com o Rodrigo Eli, que vai receber também uma premiação agora nesse final de Campeonato Brasileiro, que é uma premiação chamada Não É Só Futebol. Eu acho que foi um ano muito difícil para todo o povo gaúcho. A gente sofreu bastante, todas as, muitas famílias, muita gente. Tem muitas pessoas que perderam, pessoas queridas, né? E eu acho que isso vai muito além de futebol, vai muito além de ganhar e de perder. Então, eu acho que agradecer, agradecer pela lembrança. Espero que o pessoal continue apoiando o povo gaúcho, porque continua sendo um caminho largo, um caminho difícil. Mas também agradecer a solidariedade de todo o povo brasileiro, que na dificuldade estendeu a mão ao povo gaúcho. Então, eu acho que é isso daí. Não foi fácil, vai continuar não sendo fácil por um tempo, mas com a união do povo brasileiro e principalmente com a união do povo gaúcho, eu acho que a gente vai conseguir mais uma vez se levantar, reerguer e continuar brigando. É isso aí. A gente viu ali Rodrigo Garro, meia do Corinthians. Recebi agora aqui do pessoal do Espeão Estatístico. O Garro foi, até essa rodada, foi o jogador que mais deu passes para a finalização do campeonato. Foram 97 passes para a finalização. O segundo colocado, o Alan Patrick tinha 77, ou seja, 20 a mais. São números muito expressivos. 11 assistências no Brasileirão. E tem tudo a ver com a forma do Corinthians jogar. Porque além de valorizar dois atacantes que atacam o espaço, o Memphis e o Yuri, valoriza também esse 10, que é o 10 do passe, o 10 cerebral, o 10 que pensa. Então, o Corinthians joga com esse losango no meio e possibilita ao Garro. Aliás, o Corinthians passou a jogar melhor e o Garro passou a jogar ainda melhor quando parou de se preocupar em ocupar espaço. Jogando com só três homens no meio campo, o Garro tinha que fazer, cumprir muitas funções táticas que agora ele fica um pouco mais solto para poder construir, para poder criar. E aí a gente conseguiu ver o Garro crescer ainda mais. Já era ele o cara fundamental do Corinthians antes. Ele jogando como esse ponta de lança, como um 10, com mais espaço para poder pensar o jogo e dar esse passe decisivo, ele só tem a crescer cada vez mais. Quem também fez uma temporada histórica foi o Fortaleza, mais um.